E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, cês sabem que eu acabei de me mudar, eu acabei de trocar de casa de gravação. E gente, eu tô muito feliz, mano, porque a mudança é um negócio, assim, muito complicado. É uma coisa, assim, que dá bastante trabalho. Trazer as coisas, assim, pra uma casa nova é uma coisa, mano, que dá muito trampo, tem muita coisinha a fazer. Essa daqui, por exemplo, minha sala, mano, cês tão vendo que ela tá toda legal, tá toda bonitinha. Porém, mano, vou te falar, deu um trabalho pra deixá-la, assim, que cês não têm ideia. E detalhe, ela ainda nem ficou pronta, mano. Falta várias coisinhas ainda, falta várias coisinhas. Já era pra eu ter colocado algumas coisas aqui na parede, mano, mas a furadeira estragou. Aí acabou não conseguindo colocar, né? Vou colocar um negócio nessa parede, naquela ali, nessa daqui e nessa daqui também. Pra vocês terem uma ideia, mano, que é bastante coisa e, tipo, dá muito trabalho, muito trabalho mesmo. Fala aí, Jack, se não dá trabalho. Dá trabalho, né, cachorro? Muito trabalho, velho. Dá muito trampo, galera. E até a minha... O que que é isso? O que que é isso? Hã? O que que é isso? Olha lá, rapaziada. Cachorro tá louco, mano. Ô, Fih, para, mano. Sossega aí, Joe. Cê tá doido, é? A garagem também, mano. Falar pra você, deu um trabalho pra montar ela. Porém, ela tá completa. E eu quero mostrar isso pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês como que tá a garagem aqui da Casa Nova. Porque agora, mano, não tá faltando mais nada. Na verdade tá, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, descendo aqui, mano, a gente vai sair ali na garagem aqui da Casa Nova. E eu quero mostrar pra vocês que agora a nossa garagem tá completa. Graças a Deus. Mano, vou te falar, velho. Eu sonhei com esse momento. Cês não têm noção. Caminhonete tá aqui no canto da garagem. O Audizão aqui. O Uno tá aqui junto com a gente. A Today, que depois de muito tempo lá na reforma do motor, voltou pra casa também. Tá aqui, ó, Todayzona. Tá aqui no cantinho, do lado do Uno, cheio de som. Esse Uno aqui é monstro, mano. Pra quem é novo no canal e não sabe, esse Uno aqui tem um pouco de som. E tem uma suspensão a ar também bem top. Olha aqui, ó. Pra vocês terem uma noção do jeito que funciona aqui atrás. Ô, Jack. Você veio ver também a garagem? E agora, pra fechar com chave de ouro mesmo, né, mano? A XJ-tona voltou pra cá também. E detalhe, né? Voltou aí, ó, de cara nova. Agora a XJ-6 é na cor cinza com esses detalhes aqui. Você vê meu Zona aqui fazendo companhia pra XJ-6 também. O que vai faltar aqui agora é o Chevette. Porém, o Chevette, rapaziada, eu acho que ele vai levar mais uns dias. O Chevette, ele tá sendo feito... Meu Deus do céu, mano. Sai, cachorro. Meu Deus do céu. Ô, Jack. Você tá doidão, cara? Deixa a minha perna. O Chevette, rapaziada, a gente tá fazendo um projetinho nele. E logo, logo, ele vai voltar pra casa. E ele vai voltar diferente. Ele vai voltar de um jeito assim, mano, que a gente vai conseguir acelerar bem mais com ele. Vai conseguir andar bem mais com ele. Ele tava andando, tava funcionando tudo certinho. Porém, vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de mexer nas coisas, mano. E eu já comecei um negócio no projeto aqui, que só eu e o Juninho, o Bad Boy, sabe. Então, vamos aguardar o Chevette voltar aqui pra garagem. O Chevette é um carro que chegou recente no canal. Então, tenho certeza que quando ele voltar, mano, vai causar demais. Agora, velho, eu vou ficar apreciando aqui, ó, um pouco dessa vista maravilhosa, né, mano? Caminhonete, o Audi, a XJ, a CB1000, o Uno, piscininha aqui. Cachorrinho, cadê o cachorrinho? Jack! Novo cenário aqui no fundo da casa. E eu vou dar um rolê de moto aqui agora, porque eu quero conversar com vocês. Afinal, agora a garagem tá ok. Tem algumas coisas que eu quero desenrolar e eu vou levar vocês junto comigo. Nesse rolê, eu vou de XJ6 ou de CB1000, rapaziada? O que vocês acham, mano? Fazer o seguinte, mano. Vamos do XJão? XJão, né, rapaziada? Ó, o XJ tá de cara nova. Tá no jeito, né, mano? Agora que a garagem tá pronta, mano. Vamos pegar essa XJ, já que ela ficou um tempo fora, e vamos dar uma acelerada. E, ó, não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixar o like, que ajuda a gente demais. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Vamos ligar isso aqui, pra dar aquela esquentada. Olha os detalhezinhos, que legal. Top, né, mano? Nossa, você é louco, papai. A bichinha é bruta, hein, mano? Olha o rompo dela, mano. Você é louco. Top demais, mano. Top demais. Vamos sair aqui com o monstro. Você é louco, hein? Esse monstrão tá monstro mesmo, hein, mano? Aí, ó. Nossa, tá com delay aqui no acelerador, mano? E... Olha. Sair aqui, moleque. O legal dessa garagem é isso, rapaziada. Ela é muito fácil de sair, mano. Não sei se vocês lembram a dificuldade que eu tinha pra tirar a moto da outra casa. Com certeza vocês não lembram, né, mano? Porque isso eu deixava até no bastidor do vídeo, pro vídeo não ficar chato, tá ligado? Mas, mano, essa garagem é uma benção, velho. Muito fácil de sair com a moto, com o carro. Vocês não têm noção, ó. Só meter marcha, que a gente já tá na rua. E sair acelerando, ó. Top demais, fio. Esquece. Esquece! Nós só vai ter que puxar bem na moralzinha aqui, rapaziada. Porque, ó. Vocês nem estão conseguindo ver aí, mas o... O asfalto tá molhado, mano. Deu uma chovida, velho. Deu uma chovida. E... Vamos na moralzinha. Eu sei que agora, mano, que a garagem tá completa. A gente vai voltar aí o plano aí que eu tava do carro novo, né, mano? É... Amaró aqui. A gente tá tentando vender ela já tem um tempo. E eu tô pensando aqui agora em vender a CB1000, tá ligado? Pra facilitar nessa troca aí, mano. Eu conversei com um amigo meu, que tem uma loja de moto aqui em Londrina, né? Não é um cara que vendeu essa XJ aqui pra mim. Ele já comprou outra moto minha também. E... Ele parece que, mano, que consegue vender a CB1000, tá ligado? Então eu tô pensando em atualizar a CB1000 junto com a Amarok. Eu não sei se eu vou ficar com duas motos grandes, mano. Tipo, a CB1000 e a XJ, tá ligado? Eu tô muito na dúvida disso. Porque... As duas são duas motos que tem que tomar muito cuidado. São duas motos, assim, que tem que tá... Que tá sempre ali cuidando. Pode descarregar a bateria, né? E nessa de descarregar a bateria pode estragar o motor de arranque. Tá ligado? É complicado, mano. Moto grande, você tem que ter uma cautela. Então eu tô pensando em atualizar a garagem aí nessa parte. O que vocês acham, rapaziada? Tô pensando em atualizar a garagem aí nessa parte, sabe? Eu sei que, mano... A única que nunca vai sair de casa é essa daqui. É o XJ. O XJ fica com nós. O XJ é raiz, né, rapaziada? Não tem o que fazer. O XJ prevalece aqui no canal. Mas eu tava nessa ideia aí, mano. Já tem um tempo. E eu acho que eu vou botar o plano totalmente em ação, tá ligado? Nem que eu venda a Marocca um pouco mais barata, né? Eu comentei com vocês que tava vendendo ela por um preço que tá o preço de mercado, tá ligado? E, mano, realmente tá um pouco complicado pra vender, parece, mano. Tá um pouco complicado, tá ligado? Até agora, tipo... Só apareceu o problema. Vocês viram, né, mano? O que veio, gente? Vem a moto. Aí a pessoa vem ver. A pessoa quer... Pô, a pessoa quer diminuir. Quer pagar menos, tá ligado? Quer pagar muito menos, né, mano? Já cara querendo pagar 70 mil na caminhonete, tá ligado? É, mano. 70 mil é grana, mas a caminhonete vale mais, entendeu? Então, é, complica, né, rapaziada? Complica, né, mano? De repente a gente pode vender um pouco mais barato, mas não desse jeito, tá ligado? Tipo assim, vender bem mais barato é treta, mano. É treta, tá ligado? Eu sei que logo agora, mano, que a garagem tá aí, a formadinha, né? A garagem tá bonitinha lá em casa. Ia! Tá pega, mano! Eu vou te falar, rapaziada. Tá frio, hein, mano? Caraca, mano. Tá frio, só dá pra dar mais frio que o coração das minas. Vai tá frio, mano. Olha isso, mano. É louco! Chega a congelar, fiote. Nossa senhora, mano. Como que tá frio, velho? Olha. Bonitinho ali passando em treinar. Eu sei que, mano, tá muito frio, velho. Tá muito frio. E... Nossa senhora, só de xj mesmo pra dar uma esquentada essas horas, viu? Essas horas faz falta aquele manete... É... Manopla aquecida da BMW, né, mano? Que tinha na 1200. Aquela moto foi uma moto massa que a gente teve aqui no canal também, mano. 1200, tá ligado? Eu sei que... Eu pensei até em pegar uma 1200 esses tempos aí, mano. Só que eu falo, ah, mano, eu acho que é melhor não, né, velho? Porque a gente já tá com um monte de moto, tá ligado? Já tá aquele negócio. Aí mais uma 1200, porque a 1200 é grande, né, mano? Ela ocupa a vaga praticamente do tamanho de um carro, sabe? Então... É meio complicado, né, mano? 1200 assim, é. E fora o preço, né, rapaziada? Fora o preço, né, mano? A minha que eu tinha... Lembro que eu vendi por 70 mil? 60 mil? 70 ou 60, mano? Eu não lembro agora qual que era o primeiro número. Eu sei que agora, mano, uma 1250 dá aí papo de... De 100 mil, mano. Que é a mais nova, né, mano? Nossa, muito bonita, velho. A mais nova é muito bonita, tá ligado? Eu fiquei deslumbrado no bagulho, mano. Mas, né, não deixa de ser um sonho, né, rapaziada? Quem sabe o dia não tem um galtão aí cheio de nave, né, mano? Meu sonho de chegar nesse patamar, né, rapaziada? O dia não é chegar nesse patamar, tá ligado? Eu sei que, mano, acho que a intenção agora mesmo é a questão do carro, tá ligado? Eu acho que eu tô afim de lançar um carro novo, tanto pros vídeos quanto pra me andar, pra me fazer meus rolê. E eu acho que eu vou trabalhar em cima disso, né? Agora que a garagem ali de casa já tá daquele jeito ali que vocês viram, a garagem ficou da hora, ficou top. Então, é bem isso aí que eu tô pensando em fazer. Agora, o que me resta é conseguir desenrolar as partes burocráticas, né, mano? Desenrolar as partes burocráticas, que é a pior coisa, mano. A parte burocrática é tensa, mano. Tensa, mano. E, tipo, eu mostrei vários carros aí, né, mano, que eu tenho vontade de ter. Mostrei uns par, mano. E vocês comentaram bastante, vocês interagiram bastante. Então, eu acho que vocês já até têm um pouco de noção, assim, do carro que eu quero pegar, né? De qual pode ser a próxima nave aqui do canal, né? Eu não quero pegar um carro pra mexer no motor, porque carro eu tenho muito medo, mano, de mexer e dar um problema, assim, de fundir. Ou coisa do tipo, assim, fundir é travar o motor, né, rapaziada? Estragar o motor e ter que mandar, tipo, refazer, tá ligado? Eu tenho muito medo disso aí acontecer. E, tipo assim, nessas horas eu vou mais na moralzinha, tá ligado? Mano, passou um carro ali na esquina dando tchau, velho. Agora, não sei se foi pra mim, porque eu tô com a moto agora pouco chamativa, né? Ou pra outra pessoa que tava ali, né? Minha moto agora tá pouco chamativa, né, rapaziada? Ela não tá nem chamando atenção, né? Essas cores aqui na roda, no guidão. Tá normal, tá tranquilo, né? Quase não tá chamando atenção. Então, muito discreto. Bem suave, né? Bem discreto, né, tá a XJ. Como sempre, né? A XJ sempre foi discreta. Então, eu não sei, mano, se ele deu o tchau ali pra mim, botou o carro. Mas, enfim, né, rapaziada? XJ aqui não tem nem como mais, mano. Agora passar na rua e vocês não vêem que é eu. Na hora que eu passar, vocês vão ver que é eu, mano. Pelo menos quem me encontrar aqui na minha cidade, né? Quem vê, vai ver que é eu, mano. Porque tá tudo... Tá chave o bagulho, mano. Ficou top, tá ligado? Ficou top, ficou top. Tá chamativa e ficou muito top. Os universitários aí. E bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos voltar pra casa. Vamos começar a desenrolar isso aí da nossa garagem. Nossa nova garagem agora de cara nova. Top demais. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.